Talvez você já conheça esse cenário. O programa Conexões voltou com toda a força para a grade da TV Campus. Segunda-feira, dia 7 de outubro, às 21h, estreou com a sua terceira temporada. A atração aproxima o público de assuntos discutidos na universidade por meio de conversas conduzidas por professores. Os eixos temáticos dessa temporada são Assuntos Institucionais, Inovação e Tecnologia, Educação Transformadora e Alimentação Consciente. A apresentação do programa é intercalada pelos professores Neila Richards, Tiago Marquezã, Eliana Menezes e Eugênia Mariano da Rocha Barrichello, que recebem diferentes especialistas a cada edição. Eu sou professora de comunicação, mas eu já fui mais entrevistada do que entrevistar. Então, esse é o desafio que eu sempre me coloquei mais, não quis estar na frente, eu entrevistando, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito à vontade, porque são questões muito caras a mim. A questão da universidade, da própria história e do desenvolvimento. Eu sou pesquisadora, eu sou professora, mas eu também tenho sempre um pé no chão. Eu ocupei cargos de gestão dos meus 25 anos da universidade, 20 são em cargos de gestão. Então, é exatamente essa questão da gestão que eu quero que aflore aqui, para ver o quanto ela tem a ver com a excelência da nossa universidade em todas as áreas. Falar sobre aquilo que nós, professores do Centro de Educação, temos produzido com as pesquisas que a gente desenvolve e o quanto essas pesquisas são importantes para que a gente possa qualificar aquilo que acontece nas escolas, por exemplo, é hoje essencial. Eu acho que a universidade acabou se fechando muito aqui dentro. As pesquisas, elas ficam lá no Centro de Educação, a gente diz, elas ficam meio engavetadas. engavetadas, ainda que as possibilidades de enriquecimento das práticas escolares sejam muito grandes com as pesquisas que são produzidas. Então, o convite foi aceito especialmente para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre isso. E aí, as pessoas convidadas também têm essa intencionalidade, de poder falar um pouco mais sobre aquilo que faz, sobre o trabalho que desenvolve há tanto tempo. São professores que estão aqui há muitos anos e fazendo coisas muito interessantes, importantes, urgentes, eu diria, em alguns aspectos. Para este ano, estão previstos 12 programas, cada um com aproximadamente meia hora, dividido em dois blocos de 15 minutos. As gravações acontecem aqui nos estúdios da TV Campus, no prédio da Reitoria da UFSM, no décimo andar. O Conexões estreou em 2018 e já recebeu mais de 30 convidados em suas duas temporadas. Passaram por ele outros quatro apresentadores, que abordaram diferentes eixos temáticos. Você tem que separar, sim, seu resíduo em casa, porque você separando em casa, indo mesmo no caminhão, pelo menos vai facilitar o trabalho de quem está fazendo a separação. O programa tem direção de Marta Marquezã e Débora Flores da Laposa, coordenação técnica de Gabriel Soares, e também conta com uma equipe de cinegrafistas e editores. Música 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 Música